E nessa loucura de dizer que não te querem... Aê, Valen! Hoje essa é a trilha sonora do dia. Tamo inspirado demais porque, vou contar pra vocês, a gente vai assistir os bastidores da gravação de um filme que tem evidências como plano de fundo. Sim, Evidências do Amor, filme com Sandy e Porchat fazendo um par romântico, que dupla, né? Gente, eu amo comédias românticas, eu amo ainda mais comédias românticas brasileiras, porque mostra a nossa realidade, né? Aí se apaixonando pelo mundo. Pensa num filme redondo, gente. A Sandy é filha do homem que tá cantando evidências e tá aqui fazendo o filme. Lindo, né? É total a realidade de todo mundo, né? Porque quem que nunca cantou evidências no karaokê? E é exatamente disso que se trata o filme. Vai ter evidências o tempo todo. E o que a gente tá fazendo aqui hoje? O que a gente vai mostrar, pessoal? A gente vai conversar com o elenco, sim, com o pessoal da produção também. A gente vai tentar pegar aí uns segredinhos de como é gravar um filme tão especial como esse, né? E efeitos especiais. Vamos ver eles caindo, eles voltando no tempo, entrando no elevador e mais algumas coisas que eu não sei que vai acontecer, mas eu tô muito animado pro dia. Também não, mas a gente escolheu o dia certo, porque a gente vai ver a parte chique dessa produção por causa dos efeitos especiais. Então, bora lá, né? Bora, vamos lá. Fábio Porchat, tô muito feliz de falar com você. Seja muito bem-vindo aqui ao Honor Play. Obrigadíssimo, eu que tô animado. O que que tem aí? O que que você já tem de perguntinha aí, hein? Cara, primeira coisa que eu quero saber, quando falaram pela primeira vez que você ia fazer um filme com um par romântico com a Sandy, o que que foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Eu vou te dizer o seguinte, que essa pergunta você tem que perguntar com a Sandy, porque eu fui escalado antes. A verdade é que eu já estava nesse projeto e quem que chamou a Sandy? Eu! Ah, você que escolheu. Sim, eu que falei viajante, tem que chamar a Sandy. A gente tava procurando exatamente quem seria o par romântico. Então, quando chegaram pra você e falaram assim, Porchat, quem você acha que deve ser a Sandy, quantos segundos... Não, quem você acha, na cabeça já, quem você acha que deve ser o seu par romântico, quantos segundos demorou pra você falar a Sandy? Não, demorou muitos segundos, porque a gente não imaginava, não coloca a Sandy nesse lugar. A Sandy é cantora, a gente esquece que ela também é atriz. E aí eu li uma entrevista da Sandy, dizendo, poxa, ninguém nunca me chama pra fazer nada de filme, como atriz e tal. E a gente tava já, umas duas semanas, pensando, quem pode ser, quem pode ser, quem pode ser? Olhei, falei pra produtora, que ela tá ali a produtora, falei, vamos chamar a Sandy pra fazer, tem tudo a ver, ela é filha do homem, é evidências. Ela falou, será? Eu falei, deixa eu ligar pra Sandy. Eu liguei, a Sandy falou, iiii, gostei. E aí, mandamos pra ela, eu falei, calma, não vou te mandar o roteiro ainda, que a gente vai mexer no roteiro todo, mas segura essa ansiedade. Então a verdade é que quem tava ansiosa foi ela. Ela que tava ansiosa pra contracionar com o Fábio Borja. Ah, não tenho dúvidas. Evidência, José Augusto. Evidência, Chitãozinho Chororó. Nossa música. E a música Evidência é um ícone, todo mundo conhece essa música. Como que foi a ideia de adaptar essa música pra um filme? Eu tive a ideia de fazer um filme sobre um cara que ouvia uma música, e essa música fazia ele voltar nas memórias ruins do relacionamento que ele teve, que ele ainda é apaixonado, que ele ainda gosta. E aí, essa ideia sempre existiu. E eu comecei a tentar desenvolver ela, mas eu nunca tinha pensado na música. Eu passei por várias músicas. E aí você começa a fazer as conexões, e eu comecei a achar que fazia muita conexão com a música e com a letra. Então tudo foi meio que juntando. Eu não toque especificamente Evidências. Não. Ela me faz voltar ao passado literalmente. Confesso que eu vi você aí olhando o seu tablet. Não vou dizer que eu tava olhando, assim, essas coisas pessoais, mas eu vi que você tinha um storyboard muito legal das cenas que vocês vão fazer hoje, é isso? Isso. Essa aqui é a primeira cena da primeira viagem que o Marco Antônio faz. Isso aqui a gente filmou já numa locação mesmo, que é no trabalho dele. Quando ele chega, ele pega o elevador, começa aqui, e aí ele entra aqui, que vai ser o que a gente vai filmar hoje, que é o que tá dentro do elevador. E o storyboard tá aqui, ó, o storyboard do dia, porque hoje tem essa cena aqui que é do elevador, tá vendo, ó? Elevador, a porta do elevador, daí você vê que eles tiveram o cuidado de colocar o Porchat mesmo, foi desenhado ele, um retrato dele. Eles falam, ó, esses xizinhos são cenas canceladas? Não, são cenas que já fizeram. Então, ó, essa cena já fez, essa fez, tá faltando aqui um close com cara de assustado do Porchat. Tipo assim, ó. E o personagem, Marco Antônio, ele tem alguma coisa a ver com você? Ele tem um pouquinho, porque ele é controlador e egoísta. Que ótimo! Não é? É, gente, é bom, autoanálise, autoanálise. Mas ele também é de boa, ele é criativo, olha aí, tem coisinhas a ver ali. Maravilha. Tem coisas horríveis que ele é, que eu também não sou. Eu sou muito amor, eu sou muito coração. É uma ótima relação, eu era um namorado perfeito. O que vocês vão fazer hoje aqui? Porque vocês vão fazer os sonhos virarem realidade nesse filme, né? A gente tem uns efeitos. Sim. É, toda vez que a gente ouve a música, acontece um efeito visual. O efeito de viagem no tempo que a gente vai ter no filme, o personagem, ele tomba de lado e ele aparece em outro cenário. Vai dar um efeito que vocês vão ver como vai ficar no final. É como se o meu corpo fosse teletransportado por uma memória ruim que a gente teve. Você tem super... Não facilidade, você tem o dom do humor. Meu Deus. Gostou da frase? Gostei, achei bonito. Mas pra você tem um certo desafio fazer um personagem de comédia romântica? Atuar com essa questão de romance? Eu adoro comédia romântica, é um gênero que o Brasil tinha que explorar mais até. Porque é aquele típico filme que a gente bota pra esquecer um pouco da vida, sabe? Vai ver que dá tudo o fim, vai dar tudo certo. O amor sempre vencerá, será? O amor sempre vencerá. Então são filmes gostosinhos de fazer. Eu já fiz alguns na minha vida. Então é um gênero que eu me sinto muito à vontade. Imagina a gente velhinho, a gente vai lembrar disso pra sempre. A gente tá aqui com o Dudu, que faz o par romântico da personagem da Laura, da Sandy. Como foi quando você ficou sabendo quem ia ser esse personagem? Quando eu soube que eu ia fazer cenas com ela, eu fiquei um pouco nervoso, porque eu sou fã. Primeiro eu tive que tirar um pouco esse fã e entrar o ator pra que o jogo pudesse acontecer. Então eu fiquei muito feliz. Tem alguma cena que você acha que é mais desafiador, que é mais difícil vocês deixarem exatamente como foi planejado? Eu acho que quase todas as cenas são muito desafiadoras nesse set. Porque a gente tem uma proposta de alguns efeitos visuais diferentes, alguns efeitos de câmera diferentes também. Você não vai me levar de volta pra lembrar, só não quero, Laura. Como que é agora trabalhar em um filme que a trilha é o centro de tudo, né? É, é diferente, a responsabilidade é grande, mas assim, tá funcionando, tá dando muito certo. Você fez algumas versões, assim, diferentes de evidências pra tocar aqui no meio? Já, já fiz várias. Já fiz em metal, já fiz em samba, já fiz em música de churrascaria, em cantor de churrasco. Fiz de tudo, evidências de várias formas já. Se a música leva vocês pra essas recordações, é senão que a história de vocês não acabou. Eu imagino que não deve ser totalmente normal os bastidores. O que acontece de diferente? O que aconteceu aí nas filmagens de diferenciado? Acontece muita coisa diferente, por exemplo, Sandy canta. Ah, vá, não é possível. Já fiz alguns duetos com Sandy. É mesmo? É como se você botasse o Tiririca pra cantar com o Pavarotti, nesse nível de comparação. E aí, é gostoso, porque eu jamais viverei esse momento na minha vida, né? Que é cantar ao lado dos maiores cantores do país. Então isso acontece nos bastidores, a gente chora, as pessoas choram, elas veem a Sandy e choram. De emoção, de... É, de tudo. É a Sandy, as pessoas choram. A pessoa quer contracenar com ela, chorou. Eu falei, gente, não pode. É um momento de alegria, é comédia, é a... Como é que pode dar aquele pequeno embrulho? Aquela pequena cabecinha com aquele corpinho branquinho, piquetito. Fazer as pessoas assim. Mas ela abre a boca e você faz... Teve uma cena do filme que ela canta, tocando um piano, inclusive. A Sandy é muito incrível, né? E ela tava tocando um piano e cantando, e linda, vestida e bonita. E a câmera vai aproximando e eu entro logo em seguida. E aí, quando eu tô esperando pra entrar assim, eu ouço. As pessoas vendo a cena na câmera, no monitorzinho, eu sou assim, ó. Aí eu pensei que tá acontecendo. Que clima que é esse, galera? Ajuda? Estou chorando, emocionado, a Sandy cantando, linda, música boa, bonita. E eu pensando, bom, esse filme, metade já tá ganha. Se as pessoas se emocionam com a Sandy, é desse nível, eu não preciso fazer nada. É só não estragar. É só não atrapalhar. Esse eu acho que é o filme que eu tenho que tomar mais cuidado pra não jogar tudo no lixo. Eu acabei de falar pra você que ela não me ama mais. Procura um psiquiatra. Como você construiu esse karaokê que vai ser o lugar onde as pessoas mais vão se identificar, né? Em relação ao filme. A gente já quis inovar levando um karaokê pra um terraço. E aí a gente vê a cidade ao fundo. Então São Paulo é muito presente no filme também. Evidências faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo tem uma história com Evidências. Quando eu falo da música Evidências, você lembra do quê? Tem alguma história, alguma coisa aqui? Eu lembro de cantando de olho fechado, em voz alta, aos berros e abraçando gente. Eu lembro de karaokê. Karaokê tem sempre, né? Deve ser top 1 de karaokê, né? É, top 1. É, top 1. A gente pegou os dados, assim, de quantas milhões de vezes. Houve-se 34 milhões de vezes ao ano essa música. É um negócio meio... São nove mil. Então praticamente todo mundo vai se identificar com esse filme. Porque já... Todo mundo já cantou essa música no karaokê. Exatamente. Pensa. E a gente tá fazendo um jeito em que a música entra de forma muito natural, assim. E muito gostosinha. Eu acho que realmente as pessoas vão sair do filme apaixonadas e cantando. Diz que é verdade e tem saudade. Música chiclete, né, Marcos? Não, 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 não. Atenção no estúdio. Silêncio. Ação! Uma curiosidade aqui desse set é que, aparentemente, eu tô dentro de um elevador, né? Se eu te contar que realmente tudo é construído. Aqui, ó. O elevador tá dentro do estúdio, gente. E ele é gigante. Não sei se vocês perceberam. Quando a gente vê pela câmera, ele parece um elevador de tamanho normal. Mas, na verdade, ele é gigante. Dá pra umas 50 pessoas entrarem ali dentro. Não, brincadeira, exagerei. Vamos ver que outros segredinhos a gente acha aqui no set. Vale. Outro efeito especial aqui, que é o painel de LED, que eles estão montando. Você viu que tá faltando uns pedaços. Sim. E o que que aconteceu aqui? Gente, isso aqui, atrás da gente, é usado como cenário. Ao invés deles terem que gravar realmente, assim, as cenas exteriores na rua, eles gravam essas cenas e colocam aqui pra gente poder usar aqui mesmo no estúdio, né? Sandy, a gente tá aqui na gravação de um filme tão redondinho. Tem um elenco muito lindo, uma música icônica de pano de fundo. Quais são os elementos do filme que você sente que os fãs vão ficar encantados quando eles assistirem? Ah, ixi, é difícil falar tão dentro do projeto, né? Porque eu tô encantada com tudo, assim, eu tô amando. A história é muito linda. E a coisa da música que permeia todo o filme, né? Ela é... Ela pauta todo o amor desse casal, assim, de uma maneira muito interessante, muito fofa e muito gostosa. Então, eu acho que é um filme gostoso de ver, sabe? E a música, né? Eu sou suspeita, é a música do meu pai, do meu tio, né? Mas eu acho que é uma coisa bem especial nesse filme. Quando a gente vê uns trechinhos de imagens e tal, e quando entra a música, a gente dá uma derretida. Então, acho que a galera pode gostar disso também. A gente sentiu a mesma coisa assistindo os bastidores. A gente vê a cena e fica... Ai, que delícia, que pena que já acabou. É, ai, uma delícia. E, bom, falando da música, todo mundo, obviamente, tem uma história com evidência. Seja no karaokê, com o coração partido. Você tem alguma história, assim, com a música? Eu me lembro de mim, na minha casa, na parte externa da minha casa, na casa que eu morava, né? Eu era criancinha, ouvindo essa música tocar no rádio. E ficar... e cantar junto com ela. Então, só que naquela época, foi um grande sucesso do meu pai, do meu tio. Mas não foi uma música que... Que foi, assim, o maior sucesso deles. Na época, o maior sucesso deles, até então, era uma música chamada Fio de Cabelo. Que, aliás, saiu quando eu nasci. E aí... Só que essa música, depois, foi virando. Ela foi tomando uma proporção diferente. Hoje, as pessoas falam, né? Que é o hino do Brasil. O hino eleito pelas pessoas, né? E é a música mais cantada nos karaokês. Então, ela foi tomando essa proporção. Foi ganhando esse... Esse jeito especial. E... E eu acho que ela... Muitas pessoas devem ter histórias com essa música, né? Ela é uma das músicas que eu sempre amei do meu pai e do meu tio. Eu acho que ela é bem especial mesmo. Por acaso, a gente vai ter a sorte de te ver gravando e, de fato, cantando evidências no filme? Vocês vão poder me ver cantando um trechinho de evidência, sim. Me conta um pouco como foi gravar, porque foi a primeira vez que você gravou a música, então, né? É. Eu já tinha cantado, assim, no palco, né? Com meu pai. Alguns momentos em que ele deu canja no meu show. Já cantei, assim, junto com ele em programas de TV, só dando canjinha também. Coisas improvisadas, assim. Mas, né? Num filme, na tela do cinema. E de personagem, né? Porque eu cantei como Laura e não como Sandy. Tinha todo um acting, assim, dela estar tímida. Porque a minha personagem tem... Ela fica tímida em público. Ela gosta muito de cantar. Ela sonha em ser cantora. Mas ela não tem coragem de cantar em público. Ela fica travada. Então, eu fiz uma cena muito diferente do que a minha vida. Porque no palco eu tô ali, né? Pra ser artista. Eu não posso ter timidez, né? Mas a minha personagem tem essa timidez. Então, esse foi o diferencial dela. Cantando muito tímida. E cantando, meio já, muito afim daquele cara ali. E pra gente fechar, Sandy, eu queria saber se você acha que tem alguma música sua que renderia um filme. Que daria pra ser o pano de fundo pra um filme inteiro também. Super. Tem, cara. Pensando aqui, assim, rapidinho. Tem uma música minha que dá um roteirinho, assim. Que chama Ela, Ele. Ouçam aí, por favor. Tu conhece? É uma historinha de um casal. E tu fala... Se conhecerão no inverno de 2002. Até a ambientação, a época, o momento. E os anos 2000 estão super na moda. Então, eu acho que já fizemos aqui o pitching pra Dona Or. É trend, gente. É trend. Entendeu? Meu Deus, tá só numa fase de briguinha. Só isso. Acabou. O seu tempo não é o melhor tempo do mundo. Ele é só o seu tempo. A música desperta o nosso desejo. E o desejo é da gente ficar junto. Não, 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 Júlia. Por que parou a música? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí